O conjunto Jacinto Andrade tem no projeto original um número total de 4.300 moradias, mas atualmente moram no local apenas cerca de 2.000 famílias, já que a outra parte das unidades habitacionais ainda não foram entregues aos futuros proprietários. Mas mesmo assim, os problemas de infraestrutura na comunidade só crescem, o que motivou a realização de uma audiência pública proposta pelo vereador Gilberto Borges, o Dudu do Partido dos Trabalhadores. A ideia de a gente, depois dessa audiência pública aqui, com os encaminhamentos, a gente poder cobrar lá na Câmara Municipal os reais encaminhamentos tirados dessa audiência pública, que é o que a população quer. Além disso tudo, o outro ponto fundamental, que é a segurança pública, que aqui também nós trouxemos a Polícia Militar e a Polícia Civil para que também a gente possa discutir a problemática da segurança pública aqui no bairro também. Participaram da audiência representantes da Assembleia Legislativa, Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí, Agência de Desenvolvimento Habitacional, Câmara de Combate e Enfrentamento ao Crack e policiais civis e militares. E segundo o vice-presidente da Associação de Moradores do Conjunto, a falta de postos de saúde de um hospital e de um mercado público prejudica a qualidade de vida dos moradores. A gente espera que com essa audiência eles tomam providência para de fato abrir os postos de saúde, que vai nos abastecer pelo menos nesse quesito. Já a presidente da Associação de Moradores aqui do Residencial Jacinta Andrade quer a construção de creches para a comunidade, de um novo ginásio poliesportivo e ainda a circulação das duas empresas de ônibus que servem aos dois mil moradores do local dentro das ruas do bairro e não somente pelas imediações. A circulação dos ônibus dentro do conjunto, porque a dificuldade é muito grande. Uma pessoa que mora lá na quadra 157 tem que andar até 115 para poder pegar o ônibus.